Oi, tudo bom? Mani aqui. Vamos falar de um dos assuntos favoritos aqui desse canal, elastique. Aqui, ó. Meu elastique só não tô usando porque eu quero mostrar aqui pra vocês. Quero mostrar e tirar. Vamos tirar algumas dúvidas sobre elastique? O que que é elastique? Primeira pergunta. Quando eu comecei a usar o elastique, a gente chamava de uma cinta de compressão muito, muito forte. Mas eu tava pesquisando lá no site da Madame Cher, que por um acaso você só compra elastique no site da Madame Cher. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu entrei no site e o que que eles tão falando? Que é um corset elástico. O que faz muito sentido. A diferença de uma cinta é que tem as barbatanas de plástico, né? E o elastique, ele tem barbatana de aço. É aço inoxidável, é barbatana espiralada, porque aí pode ter movimentação, mas é barbatana de aço. O que que é o elastique? Então, novamente, é um corset elástico que vai modelar o seu abdômen, barriga, cintura, planquinhos, quando você o está vestindo. Ou, com uso prolongado diário, vai moldar permanentemente. O que que acontece? Quando você tem uma peça comprimindo a sua região abdominal, constantemente vai modelar. Seja calça, seja calcinha, seja cinta, seja corset, vai modelar. Gordurinha, tecido mole, vai ter uma modificação ali. Por quê? Primeiro que está apertando e vai tirar toda a aguinha, o excesso de líquido, vai ajudar na drenagem. E com o uso contínuo, ajuda a modelar essa região. Quando você usa por um longo período, você vê a perda de medidas permanente daquela região. Então, da cinturinha, dos planquinhos, da pancinha. Pode usar diariamente? Se você não tem uma contraindicação, pode. Quem seriam os contraindicados? Pessoas que não podem sofrer aumento de pressão na cavidade abdominal. Então, essas pessoas seriam pessoas com doenças degenerativas de ossos e músculos, não é indicado. E, se você quiser insistir, pode perguntar para o seu médico e vai ter que fazer uso com o acompanhamento do médico. Pessoas com pneumopatologia, o que é isso? Alguns tipos de doenças pulmonares, não todas, mas muitas. Então, vai ter que ir no seu médico pneumologista verificar se você pode. Quem tem pressão alta? Quem tem pressão alta não pode estar comprimindo a barriga, ou o tórax, ou o abdômen, que pode aumentar a pressão. Com o acompanhamento médico, tudo pode ser feito, contanto que você faça o acompanhamento médico com o seu médico. Por que existem pessoas que não podem ter o aumento da pressão abdominal? Quando você tem alguma coisa apertando muito o seu abdômen, você tem um aumento da pressão arterial. Por isso que pessoas que têm pressão alta não são indicadas a usar o uso diário, sem acompanhamento médico e sem permissão do médico. Se a cinta estiver muito apertada, se o corset estiver muito apertado, se o elastique estiver muito apertado, você pode ter o início de refluxo e pode causar refluxo quando você está usando a peça. Porque está muito apertado, até está apertando o teu estômago e o teu estômago está mandando ácido gástrico para cima. Então, não é legal ter uma peça que é muito apertada para você. Por isso que tem que seguir a tabelinha que você vê lá no site, por isso que tem que seguir tudo direitinho. Não adianta comprar uma peça que é dez vezes menor que o seu corpo, porque não vai te ajudar. Na verdade, vai te criar mais problemas. E quando a peça é muito apertada, não vai te ajudar a respirar propriamente, como você deveria. Por isso que pessoas pneumotopatas não devem usar elastique ou corset ou peças muito apertadas diariamente, sem a liberação médica, sem o acompanhamento médico. E por último, quando a peça está muito apertada, vai causar desconforto. E, gente, elastique, a beleza do elastique é que te faz, te molda e você, depois de um tempo, nem sente. Você não quer se estrangular. Voltando a uma das minhas falas favoritas, não faça a louca do corset e também não se faça de louca do elastique. A peça, mesmo que feita para as suas medidas, você acha que, por exemplo, se é um M e você quer comprar o P, mas na tabelinha está falando que é M, compra M. Porque já tem a redução. Aquilo é para o seu corpo. E aos pouquinhos você consegue diminuir. E não se engane, porque você diminuiu, você vai ter que comprar outro. Não, não necessariamente. Porque eu sei que no Madame Michelle, eles oferecem o serviço de reforma da peça para que auxilie na continuação do seu treino. Pessoas com obesidade, porém, vamos lembrar, dependendo da liberação médica. E outros tipos de pessoas com sedentários. Por que sedentários? Porque o nosso corpo é um sistema bem preguiçoso. A gente se culpa por se sentir preguiçoso, mas o nosso corpo é preguiçoso. Porque se tem algo que faz o esforço pelo nosso corpo, o corpo deixa de fazer. E esse é o problema quando você usa corset, cintas, partilho. Você tem que fazer exercício abdominal para compensar. E a quantidade, você vai ter que falar com o seu profissional de educação física e verificar o que ele acha melhor para o seu caso, para o seu treino, para a sua quantidade de uso do elastique e por aí vai. Então, lembra, se você quer usar diariamente, primeiro vai no seu médico, verifica se você tem algum tipo de problema. Se não tiver liberada, vai lá, se joga. Se tiver algum tipo de problema, verifica se você consegue utilizar. E se joga no educador físico para verificar o que você precisa fazer para manter a saúde da sua musculatura e coluna vertebral. Quem que é indicado a usar o elastique? Quem quer ir numa face e ficar lindona no vestido? Eu uso esporádico, lindo, perfeito. Pode usar qualquer pessoa, contanto que não tenha contraindicação até para cinta. Quem quer melhorar a postura? E recuperação pós-cirúrgica, em alguns casos. Eu já vi médicos recomendando o elastique e já vi médicos não recomendando. Então, vai do seu médico. Se você fez alguma cirurgia, você vai ter que buscar a opinião e a orientação do seu médico, que ele é a melhor pessoa para te dar a orientação e a opinião sobre o assunto. Como é que veste? Olha, isso é controverso, porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu começo vestindo por cima. Quando eu entro no site, fala comece por baixo. Tecnicamente, contanto que você esteja usando uma peça que é para o seu corpo, dentro das suas medidas, e você não está pulando ganchinhos, não importa por onde você está começando. É que nem uma camisa. Você vai começar a botuar de cima para baixo ou de baixo para cima? Tanto faz, não tem certo ou errado. A única coisa é, não vai apontular torto, a mesma coisa que o elastique. Não vai pular ganchinho, porque se pular ganchinho, pode manter mais tensão no ganchinho e vai acabar forçando a peça. E pode arrebentar o ganchinho, pode arrebentar a costura. É melhor... é melhor não. Você precisa fazer todos os ganchinhos de ordem, em ordem, para que você não verifique a sua peça. Quando você estiver usando o elastique diariamente, usa uma proteção na pele. Um tubinho de algodão liner, ou até uma camiseta de algodão que é justinha no seu corpo, tipo camisole, camisete, esses tipos de peças que são de algodão e justinha na pele. E, no máximo, quando você está fazendo uso diário, você tem que usar por, no máximo, 12 horas. E lembre-se, precisa fazer exercício. Você vai ter que consultar seu profissional de educação física, o seu educador físico de preferência, o seu personal trainer, e vai ter que conversar com eles qual o melhor programa para te ajudar a manter a sua saúde dessa musculatura. Pode fazer exercício com o elastique? Não pode. Não pode, porque, apesar de não... te prender nos movimentos, o elastique não é tão móvel que você pode usar. Máximo 12 horas por dia. Mas, se você usar de 2 a 4 horas diariamente, você já começa a ver resultados. Claro, mais lentamente, porém, vai começar a ver resultados. Usando continuamente, você começa a perder medidas. Essas medidas que você perdeu vão voltar? É muito raro dessas medidas voltar se você não tiver alteração de peso, alteração hormonal. Então, se a sua saúde, o seu peso está constante, seus hormônios estão equilibrados, geralmente não existe um retorno dessas medidas. Então, as medidas são... É uma perda definitiva. E, porra! Claro! Vai moldar o seu corpito bem violãozinho, bem lindona. Gente, acho que é isso. Aqui as minhas latinhas. É isso. Se tiver mais dúvidas, pergunta aqui embaixo, deixa comentário e me fala. Uma beijoca e até mais!